E aí galera, aqui estamos no Heavy Nation, eu sou o Carlos Zeman, vocalista do Immortal Guardian. Você ouve agora, Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall. Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, edição de número 169, que sempre conta comigo na apresentação e produção. E a Fernanda Lida, que novamente não está aqui conosco. Mas em compensação, para me dar uma força, estou aqui com um grande amigo meu, que já foi o produtor de um puta do evento aqui da cidade de São Paulo. Richard Navarro, do BMIU. E aí Richard? E aí Julião? Mais uma vez aqui, né? Estamos aí. Eu sou a primeira vez. Ah é? Mas é um orgulho muito grande. Verdade, outra vez foi o Zezé Cavalera, né? Isso, aquele amigo nosso lá. Aquele amigo nosso lá. E com grande honra que eu recebo aqui também o Carlos Zeman, ex-Heavens Guardian, vulgar, ex-Walt Warven, lá dos Estados Unidos aqui para divulgar a nova banda dele, o Immortal Guardian. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um grande prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado, cara. O prazer é todo meu. De verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. E também agradecer ao Richard, né? Que fez essa ponte aí. Exato. Foi um prazer também. É o cara que faz acontecer aqui. Pois é, o Richard está meio tímido hoje, né? Não sei porquê. É isso. Nada. Bom, mas é o seguinte, então. A gente vai começar já escutando um cover da Madonna, que foi feito pela banda Warman, lá da Finlândia. Like a Virgin, dá um tapa aí. Não sei se deu todo mundo gosto, mas beleza. Tchau, tchau. Shining you Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to my eyes Gonna give you all my love, boy My fingers beating fast Been saving it all for you Cause only love can last You're so fine And your mind Big and strong Yeah, you make me bold Oh, your love fall out Yeah, your love fall out While it's getting cold Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to my eyes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats When your heart beats And your heart beats And your heart beats Feel so good inside And your heart beats 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 E a gente acabou de escutar Warman com Like a virgin Que é um cover da Madonna Que eles lançaram agora No novo álbum First of the Five Elements Que foi lançado agora Em 2014 Warman que pra quem não sabe É a banda do tecladista Do Children of Bodden Que eu esqueci o nome do cara agora Mas ficou legalzinho esse cover Meu, como é que foi a experiência De tocar no Outworld E por que que a banda acabou Pois é Isso foi interessante A experiência foi Foi com certeza excelente É A banda durou mais ou menos Um ano e meio Porque, puta O CD é bom pra caralho Muito diferente do que era feito É Do que a maioria das bandas Desse estilo faziam É muito pesado É Eu acho que é um dos melhores lançamentos Sei lá, lá dos Estados Unidos E eu acho uma pena Ter acabado essa banda Com certeza Inclusive A repercussão Do Outworld Ainda continua Continua Eu mesmo fiquei conhecendo Depois que a banda acabou Pode ter É Nós fizemos muitos shows Até mesmo Principalmente Em torno do Texas Onde Eu ainda tenho Tem fãs Que chegam com o CD do Outworld Pra autografar E tal Isso foi há sete anos atrás Então é muito legal Eu acho que particularmente Foi o Dream Team Do Heavy Metal Tinha músicos ali Que contribuíram Pra arranjos de orquestra Pra Orquestra São Francisco O Sean Kasich Formado em música Já participou De várias Peças importantes De processos de composição Com vários compositores Renomados Mesmo Estados Unidos O Rusty Foi considerado Não sei Terceiro guitarrista Mais rápido do mundo Não sei Rápido do mundo Eu acho que Em algum momento Da história Se eu não estou enganado Ele foi o guitarrista Mais rápido do mundo Ou seja Não foi brincadeira O negócio A banda era foda A gente sentava Pra ensaiar E O processo de De composição Era muito rápido Não existia Ter que sentar Pra aprender a música Era o esquema Do cara escutar E já tava tocando E aí Foi muito rápido Foi muito legal Todos os shows Que nós fizemos Foi gente Do lado de fora Esperando pra entrar Porque não cabia Ou seja Se tivesse continuado Ia ser foda Talvez Estaria muito grande Eu diria que Certamente A banda Chegaria no mainstream Com certeza Mas infelizmente Foi algo Que era totalmente Fora do meu controle Não tem como Eu chegar no cara Brother Pelo amor de Deus Repensa isso aí Vamos fazer o negócio Eu tentei Várias vezes Mas infelizmente Os caras já Trabalhavam juntos Há mais de 15 anos Meio que não Suportavam ao outro Mais Será que eles Têm essa noção Do quanto grande Poderia ter se tornado O Outworld Eu creio que Foi um momento Onde o egocentrismo Meio que ultrapassou Essa barreira Do Sano Pena cara Mas pra quem não conhece O Outworld A gente vai escutar Uma música agora Que é da Promo 2008 Que foi lançada Lógico que em 2008 Senão não ia ser Chamada em 2008 Que é a música Com o nome em alemão Qual que é o nome Essa palavra se pronuncia Welchmarts E Welchmarts É uma Em alemão Mas foi adotado Pela língua inglesa E que significa Uma visão pessimista Do futuro do mundo Bacana Dá um tapa aí E vamos escutar 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?